Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo On Wild. Continuamos de noite, mas desta vez vamos falar sobre fotografar as estrelas. Vamos a isso? Bem, eu já vos falei como podem fotografar a Via Láctea. Basta colocar em objectiva a pontada para o local onde esteja a Via Láctea, colocar a menor abertura possível, 3.5, a menor distância focal possível, o preferível é 10mm ou ainda mais baixo, e depois tem ainda que colocar o ISO de cerca dos 6000, acima dos 6000, 4000, 6000. Para fotografar as estrelas e criar aquele efeito do arrasto, basicamente temos que fazer o mesmo, mas em vez de colocarmos um ISO de 6000, vamos colocar apenas de 2000. Isto para quê? Para não termos tanta luz, para não termos tudo a ficar bem focado. Mantemos na mesma velocidade, neste caso funciona com os 25 segundos, e depois fazemos a mesma abertura, 3.5. Agora, como é que nós conseguimos aquele arrasto? Muitas das vezes as pessoas perguntam se eu fico 3 horas a fotografar. Na verdade fico, mas não, a máquina não tira uma fotografia de 3 horas. O que nós fazemos é tiramos várias fotografias com 20 segundos, 20, 25 ou 30 segundos cada, constantemente. Ou seja, a máquina tira uma foto de 20 segundos, outra foto de 20 segundos, e vai continuando a tirar durante 1, 2, 3 horas, as horas que vocês quiserem. Lembrem-se que se pararem mais do que 2, 3, 4 segundos, o que vai acontecer é com ficar com uma falha no arrasto das estrelas. O que é que eu faço? Utilizo um programador, a minha máquina tem um temporizador, coloco o temporizador para ela tirar infinitas fotos, 1 segundo de intervalo, e assim que ela acaba de tirar uma foto, tira imediatamente outra. O único problema é que quando estamos a utilizar esse temporizador, nós temos o bloqueio de espelho. No entanto, se tivermos a utilizar o bloqueio de espelho, pode acontecer ficarmos com aquela falha entre uma estrela e outra. Portanto, entre fotografar com o bloqueio de espelho, ou conseguir tirar os arrastos todos perfeitos, prefiro ter os arrastos todos perfeitos. Depois é uma questão de terem paciência e de ficarem várias horas a fotografar. Lembrem-se, não podem mexer no tripé nem na máquina durante todo este período, porque se mexem 1 cm para a esquerda ou 1 cm para a direita, vai dar tudo errado, vão ficar com um ângulo completamente diferente e não vão poder juntar as fotografias no computador. Finalmente temos a orientação. Como vocês sabem, a Terra está constantemente a mexer, estamos a rodar, ainda estamos a rodar à volta do Sol. Portanto, temos vários movimentos diferentes que estamos a fazer e por isso as estrelas têm comportamentos diferentes no céu. O que é que nós fazemos? Apontamos usualmente para Norte, localização da estrela polar. As estrelas junto à estrela polar são as que se vão mexer menos no mesmo período de tempo, enquanto que as estrelas do lado oposto, do lado Sul, vão-se mexer mais. Ou seja, elas vão percorrer uma grande distância num curto espaço de tempo e isso permite-nos ter um arrasto mais acentuado de estrelas do que se estivéssemos a fotografar para Sul. Normalmente eu fotografo sempre para Norte, mas experimentem também as combinações de fotografar para Este e a Oeste e as combinações de fotografar para Sul. Se ficarem a noite toda, vão conseguir fotografar o arrasto de uma ponta à outra do céu. Porquê? Porque as estrelas vão mesmo movimentar-se sempre à volta da estrela polar. Finalmente, quando estiverem em casa, basta editar todas as fotografias da mesma forma. Elas vão ser todas iguais, portanto, editando uma, copiam a mesma edição para todas as outras e depois podem fazer a junção no Photoshop ou recorrer a softwares de edição externos especialmente desenhados para fazer esse tipo de efeito. E aqui fica mais uma dica sobre como fotografar estrelas. Neste caso, fazer aqueles efeitos de arrastos. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para o próximo vídeo e continuem as vossas aventuras. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho